Havaken Life, episódio número 27 Opa, clica aí Fala pessoal, beleza? E por isso eu entro em polo em polo em polo em polo em polo em mais um vídeo pra vocês Havaken Life, sejam bem-vindos E olha só, é o seguinte galera Nós estamos aqui se divertindo E o ano do número 27 Mas obrigado Se você gosta de Havaken Life Se você gosta de sair na segunda Quarta e sexta As doze horas Eles não pedem Mas tá na hora Pulei, pulando, 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 pulando As doze horas Seguindo da quarta e sexta Que eles fizeram de vagas Pra você Oi, oi Bem, bem Também Tão pulando Fazer uma malhagem Com mochila ainda Com mochila nas costas Fazer aquela malhagem radicalizada Tudo aí, curti na praia Olha só Que malhagem top Olha só Olha só Eita 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 É bravo Mano Pois não é bravo Vai Vai Fazer um pouco Vou olhar ela aqui Não sei se ela tá Não sei se ela tá Mas não sei se ela tá Parece lá no fundo Olha Malhando um pouco Olha Vamos ver o que? Vai ficar Body Poo mas não um pouco agora haha sempre gosto de vir aqui vai ficar mais linda ó brabo hein e que beleza olha só hein vai ficar mais linda é claro olha correndo correndo haha que ideia que ideia eu vou ser uma rainha eu vou ser uma rainha tá ligado aí foi um resgate tá ligado tá ligado haha obrigado demorou 3 uma pra ele tem mais tem mais o coração ali e aí se eu fico bastante haha claro tem mais que se me radicalizar bom nem sei o que eu escrevi ali ó o que eu posso pegar tô sem vou ali nas acudes se quiser vir eu compro mais outra depois bora, bora olha se nem quer que ela falou é ali ó eu não preciso clicar no lugar nenhum eu não vou dar pra andar olha que ela quente que luxo hein que luxo hein que luxo hein rapaziada foi mal olha o luxo no caminho hein da ideia quente hein será que ela é relaxada com fome informado que ela se quer é assim é com 4 da hora é é bravo hein com 4 da hora muito acho que é entrometido aí acho que é entrometido aí olha 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 tem que chegar alguém né olha tem que chegar alguém hein olha ela saiu voltou eita conhece ela não conhece não ela não conhece não ela não conhece mesmo ela não conhece ela é porque eu pensei vai dar ruim 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 eu não lembro direito nossa com braço de pano aqui outra coisa mano é bizarro e a catipirra tá vindo acho que eu quero ver vai ficar mexendo já adianta ir parado ó não tem um baguio não 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 é nem isso né ela tá fazendo eu enfocando os tiros olha a minha não é nem um pouquinho pra ela fazendo não a gente já chega ali a gente não tomam então é isso a minha entregação aí pra baixo mano a gente foi debaixo da água como assim ó estive debaixo da água mano a folheto voltou é um peixe é um peixe que bonito mano ali né lava na cabeça que bizarro isso hein começou a dançar no meio da água mano para ajuda ó ta feliz e lixo tá voce que nem a dai pô eimi uuuu aiiii ai aiii E aí E aí E aí E aí Pera, cara... Pera, cara, cara... Não dá, mano... Entendi, deve estar, cara, cara... Só pode, mano... Beba... Da... É isso mesmo, só pode... Só pode, mano... Vindo peixe assado, mano... Vindo embaixo do chão... Está... É... É... Minha mãe está lá, né, cara... A Maia... A Maia... É o que o filho... De pessoa... Não é... A Maia, não é... O que eu acho... Não? Eu acho que é um segundo leve aí, não é mesmo? Eu acho que é um segundo leve aí nesse nome... É... Eu acho que é uma confusão... Viu? Não... Ela é a minha tia... Caca, 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 caca... Ah... Olha, olha, olha aí a mãe lá embaixo... Chega a mamãe, hein... Atchuuu... Olha aí, olha... Olha aí... Olha aí, olha aí, olha aí... É... 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 É verdade, né... Eu acho que é também... Eu tenho irmão gêmeo... Mas eu amo no caso... Irmão... Meio doidinho... Irmão... Meio doidinho... É louco... É louco... Cadê... O... O irmão gêmeo... Caraca, mano... Cadê ele? Fiu... Não sei... Não está online... Caraca, hein... Que triste... É mais pra pescar, né... É mais pra pescar, né... Mãe... Pescar aqui na piscina, né... Uuuuh... 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 Que só dele disse... Eu vou chamar de... Tudo, hein... Fiu... Hein... Hehe... Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... Tien 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 tien... Tien tien tien... Tien tien... Tien... É... Ah, take a... Fui... F Eis... Embaixo da família correndo, ó... Correndo... Correndo... já pode comer mas não adiantar o peixe achado pescando na piscina pescado na piscina eu nem consigo pescar na piscina so nice so nice so nice amor boa boa assim que água faz vai preparar o que? eu vou preparar para a gente boa peixe vamos ver coelha vamos ver coelha lá embaixo já trouxe até a mochila trouxe até a mochila para levar o peixe assado vamos no meio a peee gente ia rolar isso é uma peee bora bora é lante de conversa com a minha mãe também boa boa galera vamos começar com a sogra aí e vamos ver o que vai acontecer né olha o pato olha o pato uuuuuh risco 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 é o galera esse foi o vídeo muito pou boض tirar sua inscrição ем e außer seu like eu quero agradecer profundamente aí vídeo casar aqui vai choindo segunda quarta sexta as 12 horas na pera de mesa te vejo no próximo episódio aí émax valeu falou tchau e tresce tchau tchau